Vamos receber um professor que ele é renomado, foi chefe em vários hotéis, cinco estrelas, já passou pelos Estados Unidos, Canadá e hoje é professor do Senac. Está aqui com a gente Paulo Arsandi. Receba o Paulo Arsandi aqui no nosso programa. Olá, Paulo. Um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer é meu, prazer é meu. Vai ser um sucesso isso daí. Agora eu estou sabendo que você já deu um curso pra elas, é verdade? Isso, isso. A gente trabalhou um pouquinho com cookies, uma tendência mais da confeitaria americana, que hoje virou tendência realmente. As últimas novidades que a gente teve no mercado foi da parte americana, né? Brownies, cupcakes, donuts, né? Que está agora na moda. Então ela está bem atual. E o Paulo deu esse curso pras meninas lá de confeitaria americana, lá no Senac Barreira Roxa. E aí, meninas, gostaram? Foi fácil, difícil? Perfeito. Gostaram, né? Querem ver como é que foi? Sim. Vamos ver se vocês saíram bem? Vamos ver, Viviane? Não fica aliás, se as meninas botaram a mão na massa? Rodou. Bem-vindo, né? Nossa escola está hoje aqui que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre a confeitaria americana, né? Hoje ela está muito presente no nosso cotidiano. Às vezes a gente não percebe isso, que já virou um hábito. Mas ela é o que junta um pouco das técnicas francesas e dá o toquezinho americano, que é realmente transformar aquilo ali em algo delicioso, vendável, produtivo, né? A gente vai começar pelo do cookies, certo? E o do cookies a gente vai fazer primeiro na batedeira. Enquanto está batendo nela, a gente vai fazer a outra também, tá? Enquanto está batendo, que ela vai demorar um pouquinho. Aqui do sugar snap a gente vai fazer ela no mixer. E aí E aí E aí Música Pelo abril dos confeteiros!